Fala galera, eu sou o Idolo Junqueira e no vídeo de hoje eu irei ajudá-los a configurar uma distorção partindo do zero Eu optei em utilizar a minha Zoom modelo G2 X4, mas lembrando que essas dicas são válidas para qualquer tipo de pedaleira, inclusive outros modelos da Zoom Eu optei também em não utilizar nenhum cabeçote valvulado para que vocês tivessem a real sensação do som da pedaleira crua, sem nada Então a pedaleira está ligada direto nesse pedal de Power que faz a única função de alimentar essa caixa 2x2 da Orme Estou utilizando a minha Save modelo Budokan e a captação desse vídeo está sendo feita pelo microfone EQ6 da Zoom Bora para o vídeo! Som limpo da guitarra A primeira dica muito importante, antes mesmo de selecionarmos qualquer simulador de amplificador Nós iremos deixar a equalização global da pedaleira em flat, em 12 horas Então grave, médio e agudo, as três equalizações em 12 horas Logo na sequência iremos selecionar algum amplificador que irá gerar essa nossa distorção principal Eu vou selecionar aqui o clássico Marshall JCM800 Que na pedaleira da Zoom vem intitulado como MS800 Eu vou deixar os dois primeiros slots vazios e depois eu irei explicar o porquê disso Então aqui, no terceiro slot eu vou na função de amplificador, é a última seção Seleciono o MS800 e eu vou deixar o grave, o médio e o agudo todos em 50 Eles vão de 0 a 100 e eu vou deixá-los fletados Esse é o som do drive seco O próximo passo é começarmos a entender a configuração do grave, médio e agudo Da distorção que foi selecionada, no caso aqui, seria a simulação do Marshall JCM800 Então o que eu estou fazendo? Eu estou deixando o ganho do amplificador em 70, que é o que vem de fábrica E eu vou colocar um pouquinho mais de grave, 55 Eu vou abrir bastante o médio, porque eu gosto dessa frequência bem acentuada Eu vou colocar o médio em 70 e o agudo em 60 Lembrando que isso muda bastante, tá? Quando você está com uma Stratocaster, talvez o acréscimo de grave seja muito mais importante Por exemplo, do que quando você está com uma Les Paul, que já tem excesso de grave Então, por exemplo, a Stratocaster, menos agudo, mais grave Na Les Paul, mais agudo, menos grave, né? Então você tem que ir experimentando Então aqui ficou o grave em 55, o médio em 70 E o agudo eu deixei em 60, com o ganho da distorção em 70 Legal, bacana Eu vou colocar um pouquinho mais de agudo, vou colocar em 62 E vou tirar um pouquinho desse grave, vou colocar o grave em 52 Perfeito, para mim está ótimo Lembra que eu comentei da importância de deixar dois slots vazios antes da distorção principal? Então, um desses slots, que vai ser o número 2 Eu vou acrescentar um Tube Screamer, ou seja, um Overdrive Para injetar mais distorção no meu Marshall, né? Deixar ele um pouco mais resolvo, com um pouco mais de distorção, com mais ganho, né? Então aqui eu tenho o Tube Screamer E aí o Tube Screamer, ou qualquer outro Overdrive A dica principal é colocar o volume no máximo O tone, eu deixo em 50 E o ganho, eu vou colocar 20, um pouquinho mais Então, por exemplo, esse aqui é o som do Marshall seco Esse é o som apenas do Tube Screamer Agora o Tube Screamer junto com o Marshall Mais uma vez, só o Marshall Junto com o Tube Screamer Ficou com muito mais distorção Eu vou colocar um pouquinho mais de agudo Então aqui no Tube Screamer eu vou colocar em 55 o tone E no meu Marshall eu vou acrescentar um pouquinho mais de ganho Eu vou colocar o ganho do Marshall que está em 70 Eu vou colocar ele em 80 Pronto Tenho a primeira parte da minha distorção resolvida A próxima etapa é colocarmos um noise gate Ou um redutor de chiados No primeiro slot Antes do Overdrive Então eu vou selecionar aqui Para que vocês percebam Como é de extrema importância Principalmente com o uso de distorção Esse efeito Pronto Selecionei ele aqui Ele desligado Com o volume da guitarra aberto Com o noise gate Silêncio total Sem Com E os parâmetros aqui Do noise gate É o seguinte Eu tenho Guitar In Que é a função Para ele atuar Diretamente na guitarra Decay Em 0 O Thresh Em 30 E o Deft Em 100 Certo? Então mais uma vez Ele meio que vem pronto De fábrica É só Selecionar Passar ali A categoria De effect Para a guitar E olha só Sem ele Acheado Pinta até uma Uma leve Microfonia Às vezes Com ele acionado A proposta desse vídeo É apenas Construirmos Uma distorção Seca Sem delay Sem reverb Sem nenhuma modulação Isso eu irei fazer Em um outro vídeo Mais pra frente Então praticamente aqui Com três pedais Digamos Eu tenho a simulação Do Marshall JC-800 Que é a minha distorção Principal Que tem Esse som Acrescentando O meu Overdrive Pra empurrar Esse JC-800 Injetando Mais grave Mais médio Mais agudo E mais distorção Nele Eu tenho Esse efeito E o meu Noise Gate Pra cortar O chiado Feito isso Eu vou vir agora Aqui ó Na equalização Global Que lá no começo Do vídeo Eu falei Que a gente Tinha que deixar Tudo em flat E agora sim Faz sentido Nós configurarmos Então Logo de cara Eu vou colocar Um pouco mais De agudo Lembrando Que ele vai De menos 50 Até 50 Então Então eu vou Deixar ele Aqui Por volta De 4 de agudo Eu vou cortar Um pouquinho Do médio Porque eu já coloquei Bastante médio Na simulação Então eu vou Colocar aqui O médio Em menos 6 E o grave Eu vou colocar Por enquanto Ele aqui No 4 4 de grave Menos 6 de médio 4 de agudo Nós temos Esse resultado Colocar um pouquinho Mais de agudo Para dar um pouquinho Mais de brilho Vou colocar o agudo Em 8 O médio Eu vou manter Ele em 6 E vou acrescentar Um pouquinho Mais de grave Colocar o grave Em 8 Esse é o som Do meu drive Pronto É isso aí galera Espero que vocês Tenham curtido Essas dicas Lembrando que Isso não é uma regra Cada um pode configurar Da melhor maneira O que achar melhor Para o som De cada um Eu faço Dessa maneira Há anos E eu acredito Que para mim É uma boa maneira De eu me organizar E conseguir chegar A um bom resultado Ok? Espero que vocês Tenham curtido Um grande abraço E em breve Eu venho com mais dicas